Vamos mostrar agora Paulo da Terraza e Raimundinho. E eu dei parte de todo o mundo. Obrigado. 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 É o que você vai ver, né, garçom? Quanto divino, machucado. O que você vai ver? Ataia ele. Ataia ele. Ataia ele. Ataia ele. Ataia ele, ataia. Perdeu? Está transmitindo aí? Está. Feito da linha. Liga C. Ares, simul. Liga C. Ares, simul. Liga C. Ares, simul. Faz um R... R.V.3 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 C. Ares, simul. R.V.3 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 Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. Obrigado. Ai, galera. Paulo. me deu o jogo 3x1 para Raimundinho de Mossoró, Rio Grande do Norte